Este é o Jardim França, condomínio clube que tem um apartamento de dois quartos com o melhor custo-benefício do bairro do Sim. Possui diversos itens de lazer, segurança 24 horas, do jeito que a sua família merece. O Jardim França está localizado no melhor do Sim, na nova avenida Jorge Bastos Leal. Com acesso fácil pela avenida Artêmia Pires. Ou pela avenida Noide Cerqueira, no maior vetor de crescimento de Feira de Santana. E mais um detalhe especial, todas as áreas comuns serão entregues equipadas e mobiliadas. Filiadas! A CIDADE NO BRASIL